E aí povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Os Olhos da Pantera que está presente nesse livro aqui, Visões da Noite, do Ambrose Bierce. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje nós vamos conversar sobre essa história muito legal, muito interessante que se chama Os Olhos da Pantera. Ela foi escrita pelo Ambrose Bierce e está presente nessa antologia aqui que se chama Visões da Noite, Histórias de Terror Sarcástico. Essa antologia aqui, ela foi lançada então aqui no Brasil com organização e tradução da Heloisa Seixas e saiu pela editora Record. Ela é lá do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000 e ela lançou esse e mais outros dois livros. Ela lançou Depois, Histórias de Horror e Terror, que eu falei ontem aqui no canal e ela lançou um outro livro que se chama A Casa do Passado, do Algernon Blackwood. Que a gente vai falar ainda esse mês do Halloween aqui no canal. E pessoal, deixa eu avisar aqui pra vocês, hoje a gente teve dois vídeos. A gente teve um vídeo mais cedo, que é onde eu mostro então cinco clássicos do terror que todo mundo deve ler. Vão lá e confiram o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês conferirem. E hoje a gente vai ter esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora. Então fica até o final. Mas hoje nós vamos falar sobre o conto Os Olhos da Pantera, do Ambrose Birsey. Pra começar eu quero mostrar pra vocês então, essa ilustração aqui que veio no livro, em referência a esse conto, Os Olhos da Pantera. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas a ilustração ficou muito legal. Eu acho que, nossa, ela ficou bem legal mesmo. Ela captura uma cena do conto, uma cena dessa história aqui, e retrata muito bem. Eu não sei quem foi o ilustrador, porque pelo que eu olhei aqui no livro, não fala quem é o ilustrador. Eu não encontrei informação nenhuma das ilustrações, quem que fez. Mas eu achei bem legal. O Ambrose Birsey é um autor americano, ele nasceu em 1842, e uma curiosidade sobre a vida dele, é que ele era bastante cético, sabe? Ele não acreditava em nada, não tinha crenças nenhuma, não tinha nenhuma religião, não tinha nada disso. E colecionava muitos inimigos, sabe? O pessoal detestava ele, porque ele era um escritor, um jornalista. Ele publicava matérias bastante ácidas no jornal, onde ele escrevia, fazia críticas que o pessoal, sabe, torcia o nariz. Então ele colecionou muitos, muitos inimigos mesmo ao longo da vida dele. E o mais esquisito é que a morte dele foi estranha demais, é um mistério até hoje. Assim como a do Edgar Allan Poe. A dele, então, ele entrou em uma floresta, encaminhou pra essa floresta, e ninguém nunca mais viu ele. Nunca mais viram falar dele, nunca mais sequer viram ele. E, então, a data que ele entrou pra essa floresta e sumiu, é considerada como a data de morte dele. Tem umas pessoas aí que consideram que a morte dele foi encomendada, um dos odiadores dele, que foram lá e mataram ele e tudo mais. Tem gente que é mais romântico e prefere falar que ele foi comido por canibais, por índios canibais. As especulações da morte dele vão de diversas maneiras diferentes. E o mais interessante é que, ao longo da carreira dele, uma pessoa cética como ele, uma pessoa totalmente calcada na realidade, optou por escrever. Então, quando escrevia pouca coisa, que ele escreveu muito pouca coisa durante a sua vida, optou por escrever contos fantásticos, em especial contos sobrenaturais, contos de terror. O que é bem interessante pra uma pessoa com a personalidade dele. E, desses contos que ele escreveu, ele fazia muitas histórias curtas, sabe? Como se fossem pessoas que desaparecem em tal circunstância, quase como pequenas matérias de jornal. Só que essas histórias, muita gente na época encarava como histórias reais, como relatos verdadeiros. É bem interessante isso. E eu escolhi, então, Os Olhos da Pantera pra poder estar vindo conversar com vocês, porque esse nome me interessou demais. Porque é o seguinte, tem um filme chamado Os Olhos da Pantera e um outro filme, refilmagem desse, chamado A Marca da Pantera. Esse Os Olhos da Pantera, ele é da década de 40. E depois temos A Marca da Pantera, que é da década de 70. Mas eu creio que o conto em questão aqui foi o inspirador de fazerem esses filmes. Claro que os filmes são filmes, né, gente? Estica bem a história. Então, eu acho que a inspiração inicial veio desse conto aqui. E a história é a seguinte, nós temos a nossa protagonista, ela está no embate com o noivo dela. Ele chegou pra ela e fala, eu quero casar com você. E ela, não, você não pode casar comigo, eu te amo muito mais que tudo nessa vida, mas você não pode se casar comigo, eu não quero me casar. E ele exige uma explicação, mas por que? A gente tá noiva há tanto tempo, e por que você não quer casar comigo? E ela vai e fala, porque eu tô achando que eu sou louca, e eu não quero trazer loucura pra sua vida também. Aí ele fica encafifado com essa história. Mas como assim? Como assim você é louca? E ela resolve contar, então, a história da concepção dela, do nascimento dela. Ela conta que o pai dela, um velho bem, sabe, isolado pro canto dele, ele sempre foi um dos pioneiros lá nos Estados Unidos, na década de 1800 e alguma coisa, que desbravaram o Velho Oeste, que desbravaram terras que ainda não eram habitadas por civilização, esse tipo de coisa. E o pai dela, então, junto com a esposa, eles foram e construíram uma casa bem distante de tudo, desbravando tudo, indo mais distante possível que algum americano, que algum norte-americano já tinha ido, e construíram, então, uma casa bem longe, bem distante mesmo, no meio da floresta. Acontece que essa floresta, ela era bem perigosa, porque além de ter ataque de índios, isso mesmo, na história que ele menciona ataque de índios, a floresta também tem ataque de animais, tem ursos, tem diversos tipos de animais que podem entrar na casa. Então, todas as noites, o pai dela, que até o momento ela não era nascida ainda, o pai dela sai para poder caçar e trazer a janta da casa. E a mãe fica lá dentro da casa, temerosa, sempre tremendo pela vida do marido. E na época, a mãe tinha um bebezinho pequenininho, que não era a nossa protagonista. Esse bebezinho tinha poucos meses, não sabia falar ainda e tudo mais. Essa mãe um dia vira para o marido e fala, não vai para a caçada hoje não, porque eu tive um sonho muito estranho, um sonho muito ruim, um pressentimento ruim, e eu não queria que você fosse não, não vai não. E ele, ah, mulher, para de bobeira, isso não tem nada a ver não, isso é coisa da sua cabeça. Ele dá um beijinho em cada uma delas, a mulher na filhinha, e vai embora para a caçada. Então, a mulher fica sozinha na casa, no meio do mato. Ela está na casa, ela vai e tranca a porta, com medo de bicho entrar, mas ela deixa a janela aberta, ela coloca uma vela na janela e deixa a janela aberta, porque, se caso o marido chegar, o marido vai chegar na janela e vai chamar ela e ela vai abrir a porta para ele então. E também ela coloca uma vela lá para poder guiar ele, porque é uma floresta muito densa, uma floresta sem civilização nenhuma, então não tem como a pessoa achar um lugar ali só se guiando pela luz da lua, que em questão naquela noite não tinha lua, era uma noite muito escura. E ela fica lá temendo, morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o marido, com aquela lembrança na cabeça. E acontece então que ela levanta de noite, ela tem mais uma vez aquele sonho ruim, aquela sensação ruim vindo do sonho. Ela se levanta, vai correndo ver a criança no berço, quando ela olha para a janela, a luz, a vela que ela deixou, está apagada. E ela vê dois olhinhos brilhando no escuro e encarando ela. Ela fica assustada mais que tudo quando ela percebe que é uma pantera, uma pantera gigantesca, está muito grande lá, encarando ela. só que o mais esquisito é que essa pantera, ela não parece ser um bicho animalesco, porque embora ela seja um animal que tudo mais, os olhos dela, de acordo com o que a mulher descreve aqui, os olhos dela são extremamente humanos e parece que são racionais. e essa pantera está encarando ela, encarando ela cada vez mais e a pantera pula para dentro da casa. Aí a mulher mais desesperada cata a criança e abraça a criança e fica quietinha com a criança, morrendo de medo da pantera vir comer o bebezinho dela e ela fica abraçada, fica ali encolhida. E acontece que a pantera vai chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Aí então a narrativa corta para o marido chegando. O marido chega quase de manhãzinha, amanhecendo já, ele entra na casa e vê que a casa está toda devastada. Ele pula a janela porque a porta da casa está fechada. A casa está inteirinha devastada. Ele vai e chega e tem a mulher dele lá caindo no canto. E ele vai e cutuca a mulher e a mulher está viva. Ela vai, levanta e conta para ele que tinha uma pantera ali, que a pantera quase atacou eles. Só que ela vai ver o bebezinho e o bebezinho morreu sufocado porque na hora que ela estava segurando o bebê ela apertou com tanta força que o bebezinho sufocou. E a mulher, ao invés de ela entrar em desespero, ela começa a rir, a gargalhar, mas gargalhar de uma maneira histérica. Ela vai gargalhando, gargalhando, gargalhando e acontece um fato muito esquisito. Três meses depois, essa mulher dá à luz, então, à nossa protagonista. Detalhe, ela não tinha sinais de gravidez, ela não estava com a barriga grande, ela não estava com sinal nenhum de gravidez. E três meses depois, a nossa protagonista nasceu. Isso daí é onde vem a loucura que ela acha que ela tem. Desde que ela nasceu, de tempos em tempos, ela tem apagão. Ela vai deitar para dormir e tem um apagão. Tanto é que, na vizinhança toda, todo mundo comenta que nunca se vê a nossa protagonista durante a noite. Ninguém nunca viu ela durante a noite. e ela vai e deita para dormir e, geralmente, quando ela acorda, ela não acorda na cama, ela acorda em outro lugar. E, o mais esquisito ainda, é que, pela vizinhança ali, as pessoas têm relatado que viram uma pantera enorme, muito estranha e com olhos brilhantes, andando pela cidade e atacando pessoas. Aí eu paro de contar a nossa história por aqui, porque a história é muito criativa. Talvez, hoje em dia, o pessoal que chegue a ler essa história já vá sacar o final logo de cara. Mas, na época em que ela foi lançada, foi uma coisa muito surpreendente, porque, vamos combinar, a narrativa dela é bem feita, a criatividade do autor para contar essa história foi muito alta, porque ele fez uma história com uma pantera, gente. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa relacionada à metamorfose de um ano para pantera. É bem interessante isso, é bem escrita. A narrativa da Laura's Beer é uma narrativa bem fácil, sabe? Ela nem parece uma narrativa clássica, parece algo bem contemporâneo, porque a narrativa dele é simples, é concisa e é fácil de se ler. E, como eu disse, a história é muito bem escrita e a criatividade dele, porque é muito criativo. Eu achei bastante criativo explorar esse lado diferente da transformação, da metamorfose. Porque, geralmente, a gente está acostumado a ver metamorfose de pessoa em lobo, né? Que é o chamado lobisomem, mas numa pantera, bem legal. Eu gostei do conto, achei bem interessante. Não é um dos meus favoritos do que eu li até agora no nosso mês do Halloween, não é um dos meus favoritos, mas, ainda assim, é um conto bem proveitoso, é um conto bem divertido e é um conto que dá um arrepiozinho aqui, principalmente na hora que a mulher vai lá e tem aquela pantera encarando ela na janela com um olho brilhante. É bem macabro isso. Então, gente, amanhã nós vamos conversar sobre um conto que eu escolhi desse livro aqui. O livro em questão é este daqui, então, A Casa do Passado, do Algernon Blackwood. Esse daqui também faz parte daquela coleçãozinha aqui que eu mostrei pra vocês, que tem o Depois, Sete Histórias de Horror e Terror, que tem esse daqui, né, Visões da Noite, e esse aqui é o terceiro e último volume dela, que é o A Casa do Passado. Ela foi organizada pela Heloisa Seixas, traduzida também, e lançada pela Record. É uma coleção muito legal, é uma pena que tá muito, sabe, sabe, tá raro, é bem difícil de encontrar esses três livros, e em especial esse aqui. Esse aqui é raríssimo. E a maior pena ainda é que o Ambrose Bierce é um autor que nunca teve nada dele publicado aqui no Brasil. Você conseguia encontrar contos dele, assim, em coletâneas. Você tinha um conto em uma coletânea, um conto em outra coletânea e tudo mais. Mas um livro dele, só dele mesmo, só teve esse daqui, o que é uma pena. E o conto que eu escolhi, então, pra poder conversar com vocês sobre esse livro aqui, é o, acho que, o maior clássico do Al Jornal Blackwood, que é Os Salgueiros. Gente, esse conto é muito bom. Eu já li ele há muito tempo atrás, mas essa aqui, então, vai ser a minha primeira releitura dele. Eu quero ver o que eu vou achar dessa vez, mas é um conto magnífico. Então, eu convido todo mundo, então, a vir conversar comigo sobre o conto Os Salgueiros. Esse é um conto bem fácil de se achar, embora você não ache essa edição. Esse conto tá presente em várias coletâneas de contos de terror. Você acha facilmente na internet também, em versão e-book. É um conto facinho de encontrar. E agora eu pergunto pra vocês, gente. O que vocês acharam dessa história, Os Olhos da Pantera? Conta aí pra mim tudo o que vocês acharam. Eu quero saber será que a história agradou a vocês do mesmo jeito que me agradou? Eu achei legal e tudo mais, mas não foi aquela história, sabe? Não foi a melhor que eu li esse mês, não. Mas também não, é uma história ruim. É uma história do mediano pro bom, sabe? Tá nos trinques, tá boa. Mas é uma história que, sabe? Poderia rendido mais. Mas é como eu disse, é uma história que no seu tempo com certeza foi grandiosa pela forma como trabalhou tudo aqui, o mistério, o suspense ao redor da loucura da nossa protagonista. Eu achei que ela deve ter rendido mais na época em que ela foi lançada. Mas eu indico sim, é bem legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã a gente vai conversar sobre o conto Os Salgueiros e eu espero vocês aqui amanhã. Deixa o dedão pra cima e tchau, tchau!